Mas não são só as eleições na França que foram notícia nesse fim de semana. A plenária da COP21 em Paris, que teve a participação de 195 países, aprovou no último sábado o primeiro acordo de extensão global para frear as emissões de gases do efeito estufa e para lidar com os impactos da mudança climática. Esse é o assunto do nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. Esse acordo prevê o estabelecimento de um teto de aquecimento em relação ao mundo pré-industrial de, no máximo, 2 graus. Porém, fixa o objetivo de 1,5 grau, que reduziria o risco, por exemplo, para os territórios que estão sob o risco de serem mais afetados por mudança de clima, como, por exemplo, as pequenas ilhas do Pacífico. Também estabelece uma aplicação de 100 bilhões de dólares anualmente em pesquisas neste campo para diminuir e amenizar os efeitos da mudança climática e também de fazer pesquisas sobre energia limpa, etc., pelo menos até 2025. Também estabelece como objetivo a realização de reavaliações periódicas a cada cinco anos das medidas implementadas. E estabelece também a necessidade de haver ajuda dos países mais desenvolvidos aos países menos desenvolvidos em relação ao trabalho com energia limpa e também com relação à diminuição das emissões de carbono. Os mais entusiastas dizem que o acordo marca o fim da era dos combustíveis de origem fóssil. Já os menos entusiastas dizem que o acordo pode virar letra morta porque não muda os padrões nem de produção nem de consumo no mundo inteiro. E isso é que seria o principal em relação às mudanças climáticas. De todo modo, é necessário ter cautela em ambas as avaliações, quer dizer, nem tanto lá, nem tanto cá, uma vez que realmente a realização do acordo é uma vitória, até mesmo pelo seu caráter vinculante, sobretudo em relação aos países ricos, que têm mais resistência a se comprometer nesse ponto, e também em relação a países como a China, por exemplo, que também tinha dificuldades até esse ano em chegar e aceitar acordos desta natureza. E, mais uma vez, vamos ressaltar, a participação do Brasil foi fundamental através da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, cuja atuação foi elogiada, tanto no sentido de que um acordo dessa natureza sem a participação do Brasil fica deficiente, e também pela própria participação dela na obtenção do acordo, uma vez que ele tem que se adequar não só às legislações desses 196 países, mas até mesmo à sua língua, a sua linguagem, a expressão do tratado em todas as línguas tem que dizer exatamente a mesma coisa, o que não foi uma tarefa fácil.